Fique sabendo que agora estamos todos nós em perigo Perigo, eu ando na selva braba Eu rio na cara do perigo Vai correr perigo, vai com o vagino Então vai deixando rebolar, do sertão vai e vai Então vai deixando rebolar, do sertão vai e vai É só soldado perigos e cada um bota um fuzil Eu vou botando nota que tu pede pra não parar Vou tocar no fim mesmo, vou tocar no fim mesmo Vou tocar no fim mesmo, vou tocar no fim mesmo Vou tocar no fim mesmo, vou tocar no fim mesmo Fique sabendo que agora estamos todos nós em perigo Perigo, eu ando na selva braba Eu rio na cara do perigo Vai correr perigo, vai com o vagino Então vai deixando rebolar, do sertão vai e vai Então vai deixando rebolar, do sertão vai e vai É só soldado perigos e cada um bota um fuzil É só soldado perigos e cada um bota um fuzil Eu vou botando nota que tu pede pra não parar Eu vou botando nota que tu pede pra não parar O sacanho fina mesmo, 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 o sacanho fina mesmo